E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Amy, está começando mais um jornalzinho aí no canal, hoje dia 19 de maio, o nosso querido GTA foi atualizado e galerinha essa semana aí temos várias novidades legais no canal, chegaram bastante coisa e eu vou contar tudo pra vocês então fique comigo até o final desse vídeo, beleza? Pra você não perder nenhuma novidade Não se esqueça galerinha de se inscrever aqui no canal, beleza? Estamos aí quase chegando, 500 inscritos e eu conto com você Bom, começando aqui pelo cassino, temos um novo veículo disponível pra gente tentar sorte aí e ganhar é o JB700W, então corre agora mesmo lá no cassino, gire a roleta lá, quem sabe você consegue levar esse carro totalmente de graça Aqui no evento de carros galerinha, temos um novo veículo prêmio também disponível pra gente poder ganhar é o Coquete Clássico, isso mesmo gente, então vocês participem aí né, do desafio do carro prêmio é só ficar entre os três melhores por três dias consecutivos e você consegue levar essa nave totalmente de graça e continuando aqui no evento de carros, os três carros da pista de testes, também foram atualizados e você pode testar o Lampadate Casco o Bia de Dux e o Bravado Clássico, galerinha, isso mesmo, corre lá pra você poder testar Bom, galerinha, chegou a melhor parte desse jornalzinho que é ganhar dinheiro dentro do jogo e se você aí quer ficar rico, aproveite essa semana galerinha, essa é uma oportunidade aí pra você ganhar bastante dinheiro essa semana as corridas terrestres e as corridas de veículos especiais estão pagando quatro vezes RP e quatro vezes dinheiro galerinha isso mesmo, pra todo mundo que fizer essas corridas vai ganhar quatro vezes mais, olha que demais essa semana galerinha, as corridas de roda aberta e as corridas prêmio estão pagando em dobro isso mesmo, então durante toda essa semana você pode ganhar duas vezes RP e duas vezes dinheiro o custo para comprar em corridas prêmio também é reduzido pela metade até 25 de maio diminuindo a taxa de inscrição e aumentando o pagamento E agora eu vou passar aqui pra vocês os descontos da semana começando pela Legendary temos o BR-8 saindo por 2.380.000 Emerus, 1.925.000 The Vest 8, 1.077.000 Italo GTO, 1.375.000 Nightshade, 292.000 Italy RSX está saindo por 1.559.000 E o casco saindo por 408.000 Já Northstock temos o Pantawade, está saindo por 1.152.000 Blazer Aqua, 792.000 Ramp Bug, 1.440.000 Rocket Volkid, 2.016.000 Já na Super Autos temos o Imponte Dunks, está saindo por 264.000 E o Bravado Clássico, 322.000 E a propriedade da semana que está com desconto são as oficinas, galerinha Então se você ainda não tem uma, quer comprar, quer investir, aproveite porque está saindo com 30% de desconto esta semana O desafio contra o relógio mudou sua localização e está em Aeroporto de Los Santos E o RC Pantito está em Parque Little Soul E pra galerinha aí da Prime Game, continua o bônus de 100.000 Apenas por entrar no jogo a qualquer momento esta semana Conte aqui pra mim nos comentários o que você mais gostou dessa atualização Qual foi a novidade aí que você mais curtiu, qual missão você vai fazer Deixa aqui nos comentários, beleza? E não se esqueça galerinha de se inscrever aqui no canal Pra gente chegar a 500 inscritos e você não perder os próximos vídeos E também deixe o seu like aqui pra continuar apoiando o canal É isso aí galerinha, eu sou a Amy, até o próximo vídeo, beijos, tchau!